Foram presos Jonathan Cardoso de Lima, de 20 anos, e Bárbara Luene Alves da Rocha, de 22. Eles foram detidos em casa, no Jardim Mirabel, e são investigados por participação em vários homicídios na Grande Goiânia. Conseguimos fechar a investigação em três crimes que realmente ele está envolvido. Um crime foi vinculado à morte do Ednei, outro crime vinculado à morte do Natan e outro crime vinculado à morte do Lindomar. São indivíduos perigosos, são indivíduos que têm várias passagens. O Lindomar, desculpa, o Jonathan Cardoso foi preso recentemente pela morte do Lindomar, preso em flagrante, mas foi liberado na audiência de custódia. Então são indivíduos muito perigosos que estão atuando no bairro Goiá. O casal é conhecido no mundo do crime como Mutuca e Pichula. E engana quem pensa que eles estão juntos apenas em nome do amor. Mas também estão em nome da criminalidade. Juntos tem passagens por homicídio, furto, roubo, tráfico. E segundo a Polícia Civil, recentemente chegaram até a casa do Ednei Costa Santana e avisaram. Olha, o bairro Goiá, quem trafica aqui somos nós e você também está traficando aqui. E a gente quer que você pare de vender drogas, senão a gente vai te matar. O Ednei não mudou a prática criminosa, continuou traficando. Até que no dia 24 de junho o casal foi até a casa do Ednei e atirou contra ele. Só que o que o casal não esperava é que o Ednei ainda teve forças de contar para a mãe que quem tinha atirado contra ele era o casal Bárbara e Jonathan. O casal é tão unido que em outra situação, por um momento de ciúmes, o Jonathan matou o Lindomar Santos Carvalho por achar que ele estava interessado na Bárbara. Além dos homicídios com a participação da companheira, Jonathan tem o peso de outra morte nas costas. No último dia 5 de agosto, ele matou o Natan Murilo Gomes de Oliveira, que também tinha passagem por homicídio. A morte do Natan foi razão do Natan ter matado um bebê de um traficante ao qual é vinculado o Jonathan Cardoso. Agora, Jonathan e Bárbara, que está grávida, ficarão à disposição da Justiça.